Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes, com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes de uma novidade, Toyota Hilux SRX Plus 2024 Turbo Diesel, esse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyo Willi, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar com consultores de vendas o valor do modelo. Essa aqui é acima da versão SRX, o modelo ganhou bitolas maiores, ficou mais larga, mais alta em relação ao solo, com um sistema de suspensão mais estável para você que gosta de fazer um F-Hold. Pode perceber que é muito parecido com o design da GR, com um sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão, ACC, mudança de faixa involuntária, câmera 360 graus e faróis em LED. No interior, sistema de som JBL, com nove alto-falantes, com um som de muita qualidade, com um subwoofer. E também multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes dessa versão que ficou mais agressiva e mais robusta. Começando aqui da sua frente dos faróis que saem aqui da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurno e esse filete aqui ao lado, com o canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático. Indicação de seta aqui ao lado, a inscrição Hilux, todo esse acabamento cromado e também black piano que realça essa parte do farol, com esses detalhes, com essas saliências aqui também que ficam bem marcantes no modelo. Parte do para-choque, esses vincos que são bem pronunciados e aqui você nota uma diferença também aqui no modelo Plus. Como ela ficou com as bitolas maiores, para-lamas aqui, bem mais robusto na parte lateral, trazendo mais amplitude, mais agressividade e robustez aqui para o modelo. Essa peça com detalhe em black piano, com esse detalhe aqui formando um L, onde fica posicionado aqui o farol de neblina em LED, com sensores de estacionamento dianteiro, que depois eu mostro a vocês no interior como é o funcionamento. Aqui à frente, você já tem esse detalhe aqui com a abertura de ar na horizontal com essa grade inferior, e já a grade superior ela já é mais avantajada, com todo esse detalhe, com a moldura encromada, e os acabamentos aqui também em black piano, as aberturas de ar na horizontal em preto fosco, onde tem aqui câmera 360 graus, logo translúcido da Toyota, onde tem os sensores com radar do sistema Toyota Safety Sense, com pré-colisão, ACC, frenagem semi-autônoma, mudança de faixa involuntária, e mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse modelo, e os vincos que saem lá de cima vindo até a frente, e agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos, ele é um 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas com injeção direta, e não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio. Uma atualização que teve no modelo a partir de 2021, 2022 nessa motorização, foi o turbo intercooler que foi posicionado à frente maior, com um torque de 50.9 kgfm a 2.800 rpm. Outra atualização foi o filtro DPF, referente às partículas ali nocivas no diesel, ele vai funcionar de forma automática ou por um botão que você aciona no painel para fazer a filtragem do diesel, com um câmbio automático sequencial de 6 velocidades, que ficou mais ágil, uma saída de trânsito. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo, e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. No capô, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você, deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo, e também se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, isso ajuda demais no engajamento aqui no canal e não custa nada. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Nessa versão SRX praticamente não teve mudanças comparado à versão anterior, com toda a parte diamantada aqui das bordas indo até o centro, a pintura em preto brilhante e os vincos das rodas bem aparentes com a porca aqui antifurto, perfil dos pneus 265-60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,33 metros de comprimento, e por conta da mudança, tanto nas bitolas e na parte do sistema de suspensão, ela ficou mais alta. Anteriormente era 28,6, agora ela passou a ter a altura de solo de 30,6. O ângulo de ataque também ficou maior por conta da altura do carro, 30 graus. Aqui nós temos uma suspensão independente do tipo wishbone, na parte frontal, e aqui para barro somente aqui no eixo dianteiro, e aí vocês notem, para barro aqui bem mais robusto, bem mais encorpado, a abertura de ar aqui com detalhe em preto fosco, e aqui ele teve um aumento de 14 centímetros na bitola dianteira aqui no modelo, por isso que ela conta com essa parte lateral aqui com estribo, pois ficou um carro mais alto, facilita para que você suba no veículo com esse detalhe em preto fosco. Inscrição Hilux cromada, assim como na parte do retrovisor, coluna A com esse detalhe em preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor, indicação de seta, o repetidor, também rebatimento eletrônico, câmera 360 graus. Aqui na maçaneta é esse detalhe encromado, como essa parte mais acima até a coluna C, e a cor predominante do veículo aqui é um prata metálico. Na coluna B, detalhe em preto fosco, a antena ali na parte de teto, e aí vocês notem um detalhe aqui, esse Santo Antônio, que é completamente diferenciado igual da versão GR, que segundo a Toyota do Brasil, vai diminuir os ruídos, vibrações, ventos laterais, trazendo até mais economia de combustível segundo a Toyota do Brasil. Parte lateral aqui, como vocês veem também, com esse aumento da bitola, aqui ela foi maior, 15.5 centímetros, uma mudança interessante também. Freio dianteiro, a disco e também traseiro, isso é uma novidade, não tinha no modelo anterior, é tanto que a SRX comum é a parte com o tambor, aqui já é a disco. Parte também significativa no sistema de suspensão, tubo duplo, e aumentou em torno de 3 milímetros, trazendo aí mais também detalhes de absorção, e outro detalhe interessante na parte de suspensão também do modelo. É a primeira vez que ela traz a parte com a barra estabilizadora traseira, trazendo aí 20% a mais de absorção. Isso aí é um detalhe interessante também do modelo, que vai trazer mais estabilidade. Os vincos aqui na parte lateral, que termina na parte da lanterna. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes para vocês, aqui da parte traseira do modelo. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, e com uma letra de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês como funciona. Todo o detalhe aqui cromado, os degraus aqui com esse detalhe em preto fosco, para facilitar para que você suba aqui na caçamba, as lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED, exceto a indicação aqui de seta. Aí você tem essa inscrição aqui, que realmente fica bem marcante e visível no turno. A parte com a inscrição Toyota, Hilux, SRX Plus e a abertura da tampa traseira, todas com os detalhes cromados. Terceira lanterna de frenagem, posicionada aqui na tampa traseira, ao invés de lá em cima, perto do Santo Antônio, diferente de outros modelos, que você pode colocar a carga e não vai cobrir a parte da terceira lanterna de frenagem. Isso é interessante. Capota marítima, que já acompanha o modelo de série, câmera 360 graus aqui da parte traseira. Eu vou abrir a tampa traseira para mostrar para vocês aqui. Todo o acabamento com plástico rígido para trazer mais usabilidade em preto fosco. Lembrando aqui que a capacidade de carga da caçamba é de mil quilos ou uma tonelada. Mais abaixo aqui, a quinta roda para você fazer a troca se necessário, que é o mesmo perfil do carro com roda de liga leve. Na parte de segurança aqui, ela conta com a lanterna de neblina em LED, isso fica mais visível. No engate, você pode estar puxando em torno de três toneladas e meia e também conta com assistente de reboque, contra um vento lateral, uma frenagem mais brusca. Isso vai trazer mais segurança. Falando em segurança, falei para vocês que agora a parte traseira, ela conta com freio a disco, que era um diferencial que não tinha no modelo SRX. Agora na Plus já conta da mesma forma como na GR. Então, ela conta com quatro freios a disco no modelo, também ABS com EBD e BAS e também sete airbags no total, sendo dois airbags frontais, joelho para o motorista, laterais e também cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são três metros e oito centímetros de comprimento, por isso que ela tem aqui a alça e o estribo para facilitar para que você suba no veículo, pois realmente é um carro alto. É aqui, ó, praticamente três dedos para vocês verem essa questão de espaço aqui no modelo. Teto com detalhes cinza, alças no teto, também iluminação aqui halógena, portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, também como essa alça aqui com suporte a quatro quilos para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, saída de ar-condicionado para quem vem aqui na segunda fileira com esse detalhe aqui todo prata. Revestimento do banco aqui em couro com essa parte mais lisa e aqui todo pontilhado que fica bem aparente. Vou descer aqui para mostrar ainda os detalhes na parte traseira, cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também descansa braço aqui com opção para dois porta-copos e também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, direito. Aqui nós temos os ganchos mais acima, aquecedor do vidro traseiro. E antes que vocês me perguntem, subwoofer fica posicionado aqui abaixo do banco. Ela tem um sistema de som com nove alto-falantes no total que realmente traz muita qualidade. E aqui todo o acabamento da porta, aqui bem macio ao toque em couro com a linha aparente, aqui já é com plástico rígido, imitação de costura, esse detalhe prata com os puxadores cromados, essa peça em black piano, com o acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com o toque só. Nicho aqui na lateral da porta, bota a garrafa, seu alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição Hilux. Aqui do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, vai só o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso a Hilux através da Smart Entry. Quero mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros, somente no banco do motorista que você tem ajuste de altura, então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui o ângulo da altura das pernas, regular a altura do banco e também a inclinação das costas aqui para você deixar de acordo o seu conforto. E vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux SRX Plus 2024 que já está em funcionamento, uma multimídia de 9 polegadas com sistema Armand, com conectividade para o sistema Android alto Apple CarPlay sem fio e também com assinatura aqui do sistema de som JBL com 9 alto-falantes incluindo o Subwoofer que fica lá no banco traseiro como eu falei anteriormente aqui no vídeo. Os botões físicos aqui ao lado, uma tela touchscreen, opção de mídia aqui você clicou AM, FM, USB para fazer a conexão aqui e também via Bluetooth e projeção de tela. Mais abaixo aqui informações do veículo que você tem opções aqui com informação de rota, velocidade média, tempo decorrido e autonomia e também consumo combinado e média para você acompanhar aqui do veículo também com histórico. Telefone, você clicou aqui ela já vai parear via Bluetooth, configurações do veículo aqui você tem dispositivos, equalização de som, parte de sistema para você fazer acompanhamento e também referente a veículo com configurações. Aqui nós temos a opção Apple CarPlay e também Android Auto. Clicou, ela já vai fazer o pareamento com o seu dispositivo sem fio, não é necessário mais conectar o cabo via USB, uma mudança interessante. Todo acabamento aqui em Black Piano, aqui botão Start Stop para fazer a ignição do veículo, mais abaixo todo acabamento do console central é em preto fosco, ar-condicionado digital duas zonas, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, aumentar o fluxo do ar onde você vai direcionar o fluxo aquecedor do vidro traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. Seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Tomada 12V, tomada USB para fazer a conexão aqui de um pendrive, colocar o celular para recarregar, botão para você ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ela tem assistente de rampa, frego ABS com EBD e também BAS. Bloqueio do diferencial traseiro, ajuda em off-road para você estar utilizando de certa forma e também assistente de descida. Em off-road, um terreno ali com muita lama, muito pedregulho, ela vai ter assistência ali para você fazer a frenagem automática, sem que você precise colocar o pé no freio, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo trazendo mais segurança. E essa versão conta também, assim como a SRX comum, com ventilação dos bancos dianteiros com três velocidades, tanto do lado motorista e passageiro. Todo acabamento aqui em preto fosco, porta-trecos, dois porta-copos, modos de condução eco para trazer mais economia e power para trazer a troca referente ao sistema simultâneo ali do câmbio automático para ficar com um giro maior no motor. E aqui nós temos detalhe prata e também todo acabamento aqui em black piano e câmera 360 graus quando você coloca na opção ré. Então você tem aqui a opção 360 graus, parte traseira, se você apertar aqui só a parte traseira, as linhas dinâmicas de distanciamento e as linhas também com ângulo quando você exterça o volante, vou voltar aqui, até nessa parte 360 graus ela mostra também. Vocês estão escutando esse barulhinho do alarme? referente ao sistema aqui dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro como alerta de proximidade, ela está mostrando a parte traseira até o esterçamento da roda aqui, quando você vira que ela gira também para estacionar para não encostar na guia ou em off-road, facilita de certa forma também colocando na opção drive ou parking ou neutro você tem a opção VIN apertou a tecla aqui no painel ela vai mudar aqui ó tanto 360 graus vai ter a parte dianteira e também aqui a parte do lado esquerdo e direito para você fazer a utilização facilita aí no dia a dia para você fazer a utilização para o modo drive aqui no câmbio automático para o lado esquerdo você tem as trocas manuais para a frente da primeira cesta para trás as reduzidas utiliza como freio motor numa descida de serra retomada de curva ou para fazer ali um giro no motor mais alto quando você precisar freio de estacionamento continua sendo manual o acabamento aqui com a parte com porta trecos revestimento em couro com essa parte aqui com a linha aparente que você tem todo o espaço aqui para estar utilizando da maneira que você achar melhor revestimento do banco aqui em couro na parte dianteira com essa parte mais lisa e as linhas aparentes todo pontilhado aqui ao centro a parte lateral para trazer mais conforto regulagem de altura de cinto de segurança também aqui o quebra sol somente com o espelho a iluminação fica aqui no teto com o alarme e volumétrico aqui caso você queira deixar algo que se mova no interior do veículo não vai disparar o alarme do veículo porta óculos também aqui o retrovisor que é do tipo fotocrômico vai reduzir o reflexo de um carro com farol alto vindo atrás de você à noite item de segurança interessante também todo acabamento aqui cromado e prata que vai até ali na parte do difusor do ar condicionado e aqui porta luvas esse menor aqui acima que é aclimatizado você puxa essa parte aqui ó com o ar condicionado você mantém aclimatizado aqui uma fruta uma bebida para o seu consumo e um porta luvas maior aqui embaixo para você fazer a utilização caso você deseja porta trecos aqui é o porta latinhas aliás aqui para o lado do passageiro as alças aqui também para facilitar e aqui o sistema JBL você tem um twitter com a inscrição ali acima e o alto falante também todo acabamento aqui na parte do painel em preto fosco com a imitação de costura saída de ar condicionado e o relógio digital esse você sempre tem no ar hardox aqui os comandos são iluminados quatro vidros hidrelétricos com a função auto down sobe com o toque só trava dos vidros elétricos trava das portas esse botão que você aperta é o rebatimento eletrônico do retrovisor e regulagem eletrônica dos retrovisores interna tanto do lado esquerdo e direito alça aqui também para o motorista porta latinhas aqui também todo acabamento aqui como vocês veem da mesma forma no painel ali do outro lado que eu mostrei e a inscrição aqui JBL do alto falante o sistema de som mais abaixo aqui você tem esse botão para ativar ou desativar o sistema de estacionamento aquele bip você consegue desligar caso você queira a tecla VIN que eu falei para vocês referente ao sistema de câmeras é aqui o DPF que é o filtro de micropartículas do diesel ele vai funcionar de forma automática funciona ali de sete a oito minutos o processo você vai perceber que vai subir o conta giros ali do carro ou ele aparece uma mensagem no painel aí sim você aperta para fazer a opção da filtragem do diesel mais abaixo aqui a abertura do cofre do motor e também tanque de combustível se for o caso para utilizar sua direção continua sendo hidráulica com ajuste de altura ajuste de profundidade todo esse acabamento aqui em couro com a linha aparente o volante aqui que é multifuncional comando de som comando de voz atendimento telefone celular via bluetooth as opções aqui do computador de bordo que você faz aqui por esse lado também para optar ali e aqui ela tem sistema Toyota Safety Sense que identifica pedestres, ciclistas e também veículos essa parte aqui é uma alavanca que é o ACC controle de velocidade cruzeiro adaptativo vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e não percebeu que um veículo diminuiu a velocidade à sua frente ela vai se igualar de maneira automática ao veículo que está à sua frente trazendo mais segurança esse botão aqui se você manter ele ativo faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária se você não deu seta para o lado esquerdo ou direito informando que você está saindo da faixa de rodagem ela vai dar uma alerta sonora e visual para informar que você está saindo da faixa de rodagem para que você faça a correção ali na estrada e também o sistema pré-colisão que é o mais interessante que você mantendo ativo ela vai identificar uma situação de risco eminente à sua frente e você não vendo essa situação ela vai dar um alerta sonoro e visual e também fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha um acidente ou danos mais severos para você estar utilizando o veículo isso aí realmente é bem interessante também parte do painel aqui você tem conta giros com iluminação branca os detalhes cromados aqui aqui do outro lado o velocímetro marcador do tanque de combustível 80 litros marcador da temperatura aqui uma tela de 4.2 em TFT com indicador de câmbio temperatura exterior média de consumo odômetro total e você consegue colocar para baixo aqui na seta e aí você tem aqui a autonomia quanto você consegue rodar consumo médio consumo instantâneo comparação de consumo e modo de indicação eco aqui que você tem também comparação de consumo seta para baixo a indicação aqui do estressamento da roda como eu falei para vocês e velocímetro digital seta para a direita bússola de navegação mais uma vez para a direita você tem aqui a pasta informativa de música mais uma vez para o lado direito o sistema que é referente a segurança que você consegue acompanhar e aqui para o lado direito todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer aqui seta para o lado direito mais uma vez toda a parte de configuração você consegue fazer por aqui esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da Hilux SRX Plus 2024 vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa estar acompanhando lá depois deixa aí nos comentários o que você achou desse novo modelo da Hilux muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal tchau e aí tchau 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 l tchau tchau